Ei gente, aqui é Luana Sarantoglos, pode me chamar de Lulu, eu sou Lulu do blog lulunopaisasmaravilhas.com Tô aqui mandando esse vídeo pra vocês direto de Amsterdam, acabei de voltar pra casa, moro aqui no inverno e no verão em Santorini na Grécia Esse vídeo é sobre como viajar de carro com seu cachorro Eu não sou especialista, não sou veterinária Basicamente o que eu vou fazer é contar pra vocês as coisas que eu fiz, que eu aprendi, que eu li e apliquei Na viagem de carro que eu fiz com meu marido e meu cachorro A gente saiu da ilha grega de Santorini, na Grécia e chegou em Amsterdam, na Holanda Quando eu falo isso até eu fico meio what? Como que a gente conseguiu fazer isso? Foram mais de 3 mil quilômetros rodados Por que a gente fez essa loucura? Basicamente porque no final da temporada, no final do verão, eu tenho que voltar pra cá E é lógico, eu tenho que trazer uma quantidade de coisa enorme, porque eu fico quase metade do ano lá Mas a coisa mais importante é que eu tava com o meu cachorro novo, o Draco Ele é um filhote de dálmata, ele tá com 5 meses agora E pra mim eu não conseguia nem pensar em levar ele de avião Eu fiquei com muita dó, sabe? Eu não tenho muita experiência nisso, eu fiquei com dó E pra te falar a verdade, quando eu decidi essa viagem, ele não tava nem ainda saindo na rua Tava esperando tomar a última vacina Então pra mim foi uma loucura, porque eu saí de uma situação onde o cachorro basicamente só ficava em casa Pra uma situação de viajar metade do mundo Então assim, eu fiz várias coisas, eu estudei, eu conversei com algumas pessoas E aí eu organizei as dicas, porque eu achei que a minha viagem foi muito tranquila comparada com o que poderia ser Então foram 13 dias de viagem e eu acho que a gente fez 9 paradas, tá bom? Então, eu já fiz esse post todo por escrito no Lulu no Países Maravilha Se você não curte vídeo, acha enrolação, vai direto lá no link que eu vou botar aqui embaixo Que tem as dicas organizadas Então a parte número 1, eu vou colocar pra vocês aí o mapinha da rota que a gente fez Gente, vocês sabem que eu tenho canal tem muitos anos, mas eu que faço as coisas Então tudo meio caseiramente montado, assim, edição Gente, a parte número 1 que eu quero falar pra vocês é sobre o cachorro, né? Eu tava muito preocupada com o Draco, principalmente no começo da viagem Por causa que era a parte do barco Porque o Porto de Santorini é uma loucura Pra chegar em Atenas tem que chegar de barco São 8 horas de viagem, o Blue Star tá sempre lotado E parece que tá um monte de gente fugindo de guerra e chegando em guerra é uma correria E eu não conseguia nem imaginar o Draquinho nesse cenário Então assim, essa era a minha maior preocupação no começo Daí agora eu vou dividir em temas pra vocês entenderem O que a gente tem que preocupar sobre o cachorro, sobre o carro e sobre a gente, tá bom? Então sobre o cachorro, óbvio, você tem que verificar se o cachorro tá saudável O Draco tava fazendo todo o controle das últimas vacinas Levava ele no veterinário todo mês E eu sabia que tava tudo bem com ele Minha maior preocupação era como que eu ia fazer ele caminhar Porque eu tava treinando ele só dentro de casa Ele até era bem treinadinho pra ser um puppy dálmata E aí o veterinário perguntou pra onde que eu ia, quais países que eu ia passar Pra me dar todas as vacinas e as precauções desse país que eu ia passar A outra coisa, no meu caso, o Draco precisava de fazer passaporte De ter uma outra carteirinha E lógico que ele já tinha o chip Então tinha que passar por essa parte de papéis Porque toda vez que você sai com o cachorro No meu caso eu ia passar por vários países Tudo bem, a Europa Mas tinha a Suíça que eles podiam pedir E tem os barcos que eles podem pedir as passagens, os documentos e tal A outra coisa era Pra mim era muito importante que a viagem não fosse um puta estresse Nem pro cachorro, nem pra gente Porque a viagem itself já era cansativa Só a viagem em si já era cansativa Então assim, eu sei, eu conheço bem o Draco Ele é muito dálmata Tipo, muito curioso, muito agitado Mas muito amoroso, muita interação com pessoas Ele é exatamente como se descreve a raça dele Então assim, eu sabia que ia ser um desafio ficar muitas horas no carro Eu sabia que ia ser um desafio com muito barulho Porque ele é totalmente caçador Com muito barulho, muito cheiro Então assim, a gente fez um treinamento pra ele Dia a dia E ficou 15 dias fazendo esse treinamento antes da viagem Pra ter certeza que ele ia conseguir entrar no carro tranquilamente Ficar no carro, enfim Então, saber exatamente como que é seu cachorro é muito importante Estabeleço uma rotina Antes da viagem, durante a viagem E agora, após a viagem, a gente tinha uma super rotina Então, horário de acordar Horário de dormir Horário de comer Horário de caminhar E todo dia fazer a mesma coisa Mesmo aqui em Anisterdã, às vezes tá chovendo Eu tenho que sair com o Draco Às vezes tá chovendo não, né? Quase sempre tá chovendo no inverno Então nem que seja pra gente correr Porque ele tem que gastar energia É o tipo de raça que tem que gastar bastante energia Tá bom? Estude as condições climáticas e prepare-se Isso daí pra mim foi muito relevante Porque o Draco nasceu em Santorini no verão E só conhecia verão Ele é grega, praia Então assim, a gente passou pela Suíça Neve, ficou nos Alpes Então eu sabia que ele ia morrer de frio Aí a gente estudou toda a condição climática Comprou roupinha, capinha Cobertorzinho, tudo Pra ele ficar tranquilo na viagem Tá bom? Parte 2 das dicas, gente É sobre o carro Eu podia vir ou com o meu Tico 800 ou com a Rave Eu vim de Rave, que é maior Porque a parte de trás eu queria deixar inteira pro Draco Então assim, eu consegui, apesar que eu tinha mala pra caramba Eu consegui fazer Comprei aquela capa que vai no banco de trás Mais a caminha dele grande Mais toalhinha, cobertor E um brinquedinho Então assim, eu preparei o carro Cinto de segurança Que é muito importante Em muitos países você não pode andar com cachorro sem cinto de segurança E aí, uma parte crucial Acho que a parte mais importante disso tudo foi Eu tinha lido milhões de coisas Sobre como viajar com cachorro E uns blogs Eu leio mais coisa em inglês no Google E conversei com o meu vet também O meu vet, o vet do Draco E assim, eu apresentei o carro ao cachorro Eu não sei se isso é óbvio Mas eu nunca tinha pensado nisso Se eu não tivesse lido isso, eu teria me ferrado Eu fui levando o Draco durante 15 dias Perto do carro Pra ele cheirar O carro estacionado Fica cheirando, cheirando, cheirando Depois abre a porta Ele não queria entrar nem a pau Aí joga o comidinho Aí entra Aí fica dentro do carro parado Um tempão com ele Brincando Pra ele gostar do carro Bota o cinto Bota tudo Aí depois anda 5 minutos de carro Desce, volta, sobe, desce Depois anda um pouco mais Anda um pouco mais Então a gente ficou treinando ele Andar de carro Até o dia que ele entrava no carro Quando a viagem foi rolar Ele pulava dentro do carro E pronto Botava o cinto Olhava um pouquinho Pro lado pro outro E deitava Então isso Pra mim Foi o maior Fez a maior diferença Porque não tinha como Igual eu levava ele Pro veterinário Eu ia no banco de trás Segurando ele Meu pai dirigia E a gente Eu quase morria Desaustão Ele ficava pulando Por 10 minutos Na minha cabeça Rasgava minhas roupas Não conseguia Ficar parado Então foi muito importante Apresentar o carro Treinar Usar esses truques Da comidinha Eu tenho tudo escrito No blog Tá bom E tem vários truques Gente Óbvio Você tem que No meu caso Gente Lógico Pelo amor de Deus Não Me peguem pra Cristo Se algum veterinário Achar que eu tô falando É errado O meu cachorro Ele é muito energético Então Se eu cansar ele antes É muito mais fácil Ele entrar no carro E ficar sentado Então a gente passeava Com ele antes Corria com ele antes De entrar no carro Tá bom Isso é um truque Que dava muito certo Pra mim É Eu deixava Eu compro Pro Drax Só osso Osso de longa duração Porque osso normal Brinquedinho Comidinha Ele come bola Em um minuto Então eu tenho Osso de longa duração Eu comprei 10 Pra viagem E aí eu colocava Pelo menos no começo Que ele adorava Daí ele ficava roendo Aquilo lá Um pouquinho E aí ele já dormia Então pra mim Esse osso de longa duração Na primeira entrada do carro Fazia muita diferença É Eu li também Que não era bom Dar comida e água Pro cachorro Antes da viagem Muita Então eu dava Duas horas antes Da viagem De carro E aí ele não enjoava E ficava bem sossegado E é claro Que eu tinha um remedinho Natural também Que foi o Vete Que vendeu Que era em caso De ele estar muito agitado Muito tenso Eu usei por exemplo No barco Porque eu sabia Que o barco O carro entra Na parte de baixo Do barco Só que aí você tem Que subir vários andares Com o cachorro No meio De às vezes Cinco mil pessoas Todo mundo Veio um Dalmat Que é passar a mão E tal Normal né Então ele ficava Muito agitado Então pra levar Ele nos barcos Eu dava um remedinho Pra ele relaxar Daí ele ficava Mais sonadinho É Eu dei a dose mínima Tipo pro peso dele Eu podia dar até seis bolinhas Eu dei uma Porque a primeira vez Eu dei duas Ele trocou as pernas Em dez minutos Ficou Daí eu dei só uma Fiquei morrendo de dó Beleza Então foi isso Sobre o carro A parte dos barcos Gente Que eu não coloquei No blog Que é muito específico Também né Existe cabine Pet friendly Então compra cabine E aí É muito melhor Né Você chega de carro Entra Na garagem Aí você sobe Sobe com os elevadores Dos escadas No meio de todo mundo Mas tipo segura Ele tem que Sempre conversa com ele Que ele vai ouvindo sua voz E fica mais tranquilo Porque é barulho demais Você tem que falar Tipo tô aqui e tal Expert dos Dalmas E aí Acaba que Depois disso Na cabine A gente botou a caminha dele E aí ele vinha dormindo Tá bom Ele sentiu frio Eu acho que eu levaria Mais cobertor do que eu levei E Em alguns momentos Eu botava ele na minha cama comigo Porque ele tava morrendo de frio E isso eu nunca faria Tipo Ele não dorme comigo na minha cama Mas Na viagem Em alguns momentos Eu fiz isso O ponto número três É exatamente esse que eu quero falar As acomodações Existem vários hotéis Pet friendly Tá bom Na Europa tinha muitos Só que Ao mesmo tempo A gente escolhe alguns Que não bastava só Tipo aceitar cachorro A gente tentava ver quartos grandes Evitar carpete Ver locais de natureza Porque pra mim A prioridade era A gente conseguir descansar Pra continuar a viagem E o Draco Não ficar estressado Então se a gente parasse No meio de capitais E barulheira Lugar turístico Pra sair na rua Tem trilhões de pessoas Não ia adiantar Então a gente ficou Em lugares Estilo Hotéis super tops Assim Mas mais natureza Sabe Tipo chalé aqui Chateau ali Foi ótimo E o Draco Super se comportou Não destruiu nada Em alguns hotéis Você tem que dar um depósito Porque tá com cachorro Ok Mas depois Se ele não destrói nada Devolve né Sempre preparava o quarto Pra ele chegar Então assim Logo que eu descia Com ele do carro Eu andava com ele Andava Enquanto o meu marido Fazia check-in e tal E aí a gente subia Direto com ele Já colocava logo Pra se ele quisesse No banheiro Porque ele é pequeno ainda Ele não sabe fazer Tudo fora Então colocava logo Aquela pana Aquele Aquela fraudão Sei lá como é que chama Em greco O povo fala pana E aí ele fazia As necessidades rapidinho Botava comidinha e tal Então assim Pra mim foi muito tranquilo Porque na primeira vez A gente tentou Sair do barco Entrar no carro Entrar no hotel Com o Draco Pra fazer check-in Aí foi crazy Então assim Eu sabia que eu tinha Que descer do carro com ele E eu ficar tipo Correndo com ele Correndo 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 Gastando energia Enquanto o meu marido Fazia check-in Pra evitar dele ficar Num hall de hotel Com as malas Com barulheira Com gente chegando Então tem essas coisas Preste atenção As temperaturas Gente Isso foi muito importante O cachorro sente muito mais calor Do que a gente E muito mais frio No meu caso O Drakin Não tem pelo Ele é da alma Até que é pelinho fino Curto Então assim Ele sentia muito frio À noite No chão No chão Ele tremia Dava dó Ele ia gelado Mesmo com a roupinha de lã Mesmo com aquecedor Então em alguns casos A gente enrolava ele Nos edredom Botava ele na cama Com a gente No carro Às vezes ele dava pra ver Que ele tava com calor Aí a gente ligava o ar E botava casal Então assim Prestar atenção Pra ele não adoecer E de fato Ele não adoeceu Foi muito bom A outra questão A última parte Que eu quero falar É prepare você Prepare o ser humano Primeiro Eu quebrei todos os paradigmas Porque assim Eu sempre fui fresca Eu sempre senti cheiro de cachorro Me incomodava E baba E pelo amor de Deus Gente que beija cachorro E tal E eu mudei totalmente Porque a gente criou Um laço muito forte Nessa viagem Eu optei por ficar No banco de trás com ele Porque eu queria ver Se ele tava bem Se ele tava passando bem E eu queria ficar com ele Na viagem E isso deixava a gente Mais tranquilo No banco da frente Porque quando eu ia pro banco da frente Ele também ficou muito apegado a mim É óbvio né Estragando o cachorro Enfim Então eu quebrei vários paradigmas No sentido de botar na cama De botar ele pra sentar E dar comidinha Eu era A chefe do cachorro E depois fiquei toda Mais ok Que a gente voltou pra casa Ele já entrou nos eixos Tudo de novo aqui Então essa é uma outra dica Tipo não seja tão estressado Porque quando você volta pra casa Você cria a rotina de novo né Porque eu tô treinando ele Desde pequenininho Gente Então aqui o negócio funciona Não é uma regra mesmo Escolha só as roupas No meu caso Eu viajei totalmente Esporte Bem agasalhada também Porque Draco ficava em cima Babava Não sei o que E eu tinha uma toalha Pra cobrir Um colo E cobria aqui Às vezes Porque às vezes A gente ia entrar num hotel Super de luxo E eu tava tipo imunda né E outra coisa Enjoy the journey Que foi isso Eu sabia que eu tava fazendo Coisas tipo Erradas Tipo Dando uma mata pra ele Coisas que eu não fazia Quando eu treinava ele Lá em Santorini Mas ao mesmo tempo Tipo eu curti esse momento Mais próxima com ele Não me engano Ele Ele ficou muito calmo Porque ele tava com a gente O tempo inteiro Ele ficou muito mais calmo Porque ele é o tipo Da raça interação total Então quando eu tô com ele Pé de casa Dentro de casa Ele fica calmo O tempo inteiro Lógico que às vezes Ele Da pula Corre Normal Ele é um filhote Mas por exemplo Se eu sair na rua E deixar ele aqui Ele vai causar muito mais Do que se eu sair na rua Com ele Então eu tô acostumando O Draco a Ir comigo no açougue Ir comigo nas lojinhas Ir comigo no café Porque aqui em Amsterdã Você pode levar cachorro Pra todos os lugares Salão de beleza e tal Então eu tô treinando o Draco Pra andar comigo o tempo inteiro Tá sendo uma boa Uma boa tática Então foi isso Eu aproveitei muita viagem O meu marido também Eu achei que eles iam se estranhar O cachorro Com ele Mas eles super Se deram super bem Ele O Draco é muito amoroso O André também Então deu certo E aí acaba que Foi uma viagem Óbvio Cansativa Fisicamente Mas ao mesmo tempo Muito mais fácil Do que eu esperava É óbvio que Eu gostaria de ter descansado Mais antes de começar A pegar a estrada Porque fisicamente Você pensa Ah vou ficar sentada no carro Mas assim Segurar Cachorro Levar Voltar Ele tem 16 quilos já E acaba que Check in check out Check in check out É cansativo Eu gostaria de ter entrado Na viagem mais descansada Mas eu não pude Porque a agenda Estava muito puxada Lá em Santorino Então eu estou um pouco Cansada ainda aqui Vai demorar um tempo Porque eu também Tenho que fazer Várias coisas em Amsterdama Mas aos poucos Tudo vai entrar no eixo Então assim Eu super aconselho Quem quer viajar de carro Com o cachorro É muito mais fácil Que você imagina Se você seguir alguns passos E treinar o cachorro E estar preparado emocionalmente Para a viagem Tá bom? Esse post Esse vídeo Foi um pouco diferente Das coisas que eu falo Mas eu achei Muita gente me perguntou Que eu postei pouca coisa No insta Mas quando o pessoal Viu que eu estava viajando Com o Draco De Santorino Para Amsterdama Muita gente falou Como? Como? Como é que foi? Conta isso Então respondendo a pedido Está aí Esse vídeo Sobre eu Que não tenho amanhã nenhuma Contando como que se viaja Se eu conseguir Gente Todo mundo consegue Tá bom? Mil beijos para vocês